Oi pessoal, tudo bem? Uma dúvida que nós recebemos no nosso Pergunte ao Vete foi sobre a vacinação dos gados. Realmente se ela é necessária e quais vacinas devem ser feitas nesses animais. Vamos falar sobre isso hoje? Bem, gente, já vamos começar pela primeira coisa, assim, essencial quando a gente tem um animal. Vacina, ela é necessária sempre, independente de onde seu animal mora. Se ele mora em casa, se ele mora em apartamento, se ele mora no último andar e não tem contato com nenhum outro animal. Se você mora em sítio, fazenda, independente do estilo de vida do seu animal, ele tem que ser e deve ser vacinado, tá? Nos gatos, nós temos três tipos de vacinas aqui no nosso país, né, que são comercializadas. Que seria a V3, que a gente chama de triplice felina, a V4, quádrupla e a V5, a quíntupla. E quem vai definir qual tipo, né, qual dessas três vacinas a gente vai usar contra, né, que são as vacinas contra as doenças infecciosas, qual vai ser usada vai ser o médico veterinário. Juntamente com essas, né, esse tipo de vacina contra as doenças infecciosas, a gente não pode esquecer da vacina contra a raiva. A legislação, ela pede pra que a vacinação contra a raiva seja anual e ela é obrigatória, tá? Então, você que acabou de adotar um gatinho, vamos começar a falar lá já de quando ele nasce e assim a gente falar sobre o protocolo de vacinação dele até adulto. A primeira coisa pra você, doutor de gato, saber é que os protocolos de vacinação em felinos, eles são chamados de protocolos individualizados. Por quê? A gente vai fazer a anamnese, que são aquelas perguntas ali no início do atendimento, perguntando sobre como é o estilo de vida do seu animal. Por exemplo, ah, eu adotei um animal, um filhotinho, e era de uma gatinha de rua. Então, a gente não consegue ter um histórico se essa gata, ela era vacinada, se ela tinha algum tipo de doença. Então, toda vez que a gente vai iniciar um protocolo de vacina, né, indicar o protocolo de vacina pra um gato, nós precisamos fazer alguns exames. Dentre eles, tem o teste, que a gente chama de SNAP, que é um teste rápido de FIV e FELV, que são as duas principais doenças infecciosas aí, né, imunossupressoras dos felinos. Dependendo do que, né, se ele é positivo ou não, a gente vai fazer esse protocolo pra ele de vacina, tá? Esse teste é essencial também se você tá, por exemplo, adotando um animal, colocando um novo gato na sua casa, você que já tem gatos. É importante, antes de você colocar esse animal junto, né, em contato com seus animais, todos os seus serem testados, você saber se eles são positivos ou não pra FIV e FELV, e esse novo animal também. A primeira vacina em gatos, geralmente, a gente indica com 60 dias. E depois ele vai receber aí essas primeiras vacinações, né, são de duas a três doses, isso aí o médico veterinário, ele vai te instruir, né, ele vai colocar na carteirinha quando você deve retornar. E depois, né, com quatro meses, a gente faz a vacina contra a raiva. E se essa vacina, ela vai ser repetida depois de um ano ou dois anos, tanto as vacinas contra doenças infecciosas, né, a V3, V4, V5 e a de raiva, quem vai definir quanto tempo vai ser entre elas vai ser o médico veterinário, porque vai depender do estilo de vida do seu animal. Então vai depender se ele tem acesso à rua, vai depender se ali entre os seus animais já tem um animal positivo pra FIV ou FELV, e assim a gente precisa dessas informações pra fazer esse protocolo. O que nós sempre indicamos é, independente do estilo de vida, ele vai ser vacinado, mas não é uma receita de bolo que você sempre vai seguir. Por que que os protocolos são diferenciados? Porque eles são individualizados conforme essa rotina do seu animal, tá? Então, pessoal, não esqueçam de vacinar, aproveita, já corre ali, vê a carteirinha do seu gato, vê se tá desvatalizado, conversa com o seu médico veterinário. Não esqueçam, gente, que a raiva, ela é uma zoonose, e que, infelizmente, quem transmite pra nós, seres humanos, são os cães e os gatos. Então eles precisam estar protegidos contra essa doença, pra também proteger a nossa saúde. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça que todas as quartas nós temos o nosso Pergunte ao Vet. Manda pra gente lá, que a gente vai respondendo pra vocês. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, e aproveita pra compartilhar com aquele seu amigo que também é amante de felinos. Até mais!